O Rotary Clube de Famalicão promove no próximo dia 21 de maio o primeiro Ultra Trail realizado no Conselho. A prova, denominada LEP 50 Ultra Trail, que foi adiada de 2020 devido à pandemia Covid, assinala o cinquentenário do clube em Famalicão. Além do evento desportivo, com as provas de trail para as distâncias de 50, 22 e 12 quilómetros, a iniciativa tem um objetivo social e solidário que desta vez vai beneficiar o Instituto São José em Oliveira São Mateus. Nós vamos selecionando as instituições com base naquilo que são as informações que nos vão transmitindo. Também pedimos alguma colaboração à Câmara, que sinalizou o Instituto São José. Nós deslocamos-nos à própria instituição para perceber aquilo que seriam as principais carências e, depois disso, há aqui uma nota importante. O Rotary dificilmente dá apoios financeiros. Nós percebemos aquilo que são as necessidades da instituição em termos de equipamentos e, no final, mediante aquilo que é a possibilidade do evento, adquirimos esses equipamentos que os doamos diretamente à instituição. Naturalmente que é preciso uma colaboração direta, há uma lista de necessidades que já nos foi entregue pela própria instituição e que nós vamos tentar cumprir ao máximo ou com o maior número de ítomos possível no final desta prova. A prova pretende promover a atividade desportiva, mas também aproximar as pessoas e promover a cidade e os seus agentes económicos. A questão humanitária de apoio à IPSS de Oliveira São Mateus foi importante para recolher a parceria da Câmara Municipal. Não obstante os objetivos que estão sempre relacionados com aquilo que é a organização de uma competição desportiva, objetivos claramente direcionados para a promoção da atividade física e do desporto, este objetivo do Clube Rotary. Poder canalizar um apoio muito significativo para o Instituto de São José é naturalmente um motivo que leva a que a Câmara possa também poder colaborar, também nesse objetivo final, porque de facto, se for essa também a nossa forma de ajudar o Instituto de São José, pois teremos que ajudar. O Ultratrail de Famalicão tem partida e chegada no Parque da Deveza. No seu maior percurso, os 50 quilómetros, vai até Sand, Guimarães, na distância de 22 quilómetros até Joana e no percurso mais curto, de 12 quilómetros, até Vermunho. A organização já conta com 500 inscritos, mas espera que até à data da prova surjam outros tantos atletas.